A entrega do equipamento cultural fez parte da programação da tradicional festa da boa morte Dividido em quatro pavimentos e uma capela, a escadaria do local recebeu revestimento em mármore e itens de acessibilidade, entre eles um elevador Símbolo de resistência e fé, a Irmandade da Boa Morte é composta por 23 mulheres todas acima de 50 anos e descendentes de escravos Nós temos pessoas especiais que continuam aqui, que não tem condição de subir escada Precisa ser carregado na cadeira e hoje estamos levando para o dormitório, para o refeitório de elevador Estou muito feliz, eu não, a Irmandade está feliz por isso As obras foram realizadas pelo governo do estado por meio do IPAC Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia O governador Jacques Wagner visitou o espaço, acompanhado da primeira-dama Fátima Mendonça e secretários de estado O desafio é continuar fazendo a manutenção, preservando, profissionalizando também um pouco Como todo museu, como toda tradição no mundo A gente tem que profissionalizar para tentar arrecadar também Com a venda de lembranças de tanto artesanato que a gente faz aqui De tal forma que a própria Irmandade possa ter uma receita E a cada vez melhorar a preservação da tradição A gente precisa cada vez mais estar junto, cada vez mais incentivar Essa tradição tão importante para a gente, para a Bahia e para todo o Brasil Eu acho também para o mundo Cenário de momentos marcantes da história baiana e brasileira O município de Cachoeira tem forte vocação turística O Centro Cultural da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte Além de atrair visitantes para a cidade Vai servir como fonte de pesquisa para estudantes Para a UFRB é um presente, né? Tanto com o Cine Teatro, que foi agora inaugurado aqui, Cachoeira Quanto aqui, para a Irmandade da Boa Morte A gente tem esse espaço maravilhoso, porque a gente pode pesquisar Eu, no curso de jornalismo, fazemos muitos documentários sobre a Irmandade Então é uma forma a mais de a gente pesquisar Como é que essa cultura, essa tradição maravilhosa que a Cachoeira tem Na oportunidade, também foi realizado o lançamento do selo dos Correios Em homenagem à Irmandade A Cachoeira tem que pesquisar